Diga sim para a modernidade. Diga positivo para a tecnologia. Diga positivo sim. Desktops e notebooks com a garantia de qualidade do maior fabricante de computadores do Brasil. Dotados de modernos processadores, são equipamentos ágeis que facilitarão todas as suas tarefas. Com seu exclusivo óculos 3D, jogos, vídeos e fotos passam a ser impressionantes experiências visuais. Com telas LED econômicas e de alta resolução, as imagens ficam ainda mais vivas e impactantes. Seja na versão desktop ou notebook, o Positivo Sim é o computador ideal, podendo conectar impressora e câmera digital. Pode também ser conectado via HDMI a uma TV de alta resolução. Brasileiro na origem, mundial por vocação e seu por merecimento.